Tem, tem mais tamanho dele, tem grade dele, tá gente? Então a Sheila vai dar mais uma desfilada aí pra mostrar pra vocês Aline, Aline, né? Olha a nossa amiga Aline Oliveira, oi Aline! A amiga vai logo ver na live, escolhendo teus looks Manda assim, eu quero, eu quero que eu já levo na tua casa Olha isso que a Sheila tá maravilhoso aí Um beijo pros nossos clientes que tão entrando aí conosco A Fabiana agora vai vir aqui, né Sheila? Obrigada Sheila Sheila, tu arrasou, acho que eu poderia ficar pra ti Dona Luciana acabou de entrar Ó, nossa gestora também agora aqui com a gente Gente, agora a Fabiana vai tá aqui mostrando pra gente Mais um look dessa nova coleção Onde ela colocou a calçadinha, gente Calçadinha não pode faltar no nosso guarda-roupa, né? Quem não gosta de uma calçadinha, gente? É aquela peça que você tem e vai pra tudo quanto é lugar Junto com essa calçadinha, ela mostrou mais uma vez A mesma proposta que a Sheila tava da camisa, gente Só que agora a Fabiana fez diferente Ela fez uma amarração na camisa, né? Onde também ela puxou aqui Olha aqui, ó Então, é toda a forma como você vai vestir Ela é manga longa, ó Ficava mais social se ela colocasse assim Se ela colocasse assim também fica mais social, né? Mas ela fez mais despojado, né? Hoje em dia a moda é isso É você fazer aquele joguinho aqui, né? Olha como mudou Dá uma diferença, né? E como eu falei aquela hora As camisas agora, a maioria tá vindo com bolso A maioria agora, a moda é as camisas com bolso A Fabiana vai dar uma voltinha aí pra vocês verem Gente, essa que a Fabiana tá usando, a camisa Ela é 40 Por isso que tá um pouquinho folgada Porque a Fabiana é um PP A Fabiana é um PP 44 44, né, ó Então, e essa estampa de Animal Print Porque o Animal Print nunca sai moda Vai moda, volta a moda E coleções e coleções O Animal Print sempre ele tá Sempre ele tá presente em todas as coleções Então, essa camisa